Música Agora no esporte eu tô vendo que eu tô muito mais ligado agora e eu entendo essa experiência como atleta de o esporte ser uma ferramenta mesmo de transformação, de empoderamento, de ser uma ferramenta para a mulher conhecer o corpo e não só ter esse aproveitamento do corpo, mas também de valorizar mesmo tudo o que o corpo pode fazer. E uma dúvida, Isadora, quando você começou a praticar esporte você já via o futebol ou o rugby como uma ferramenta de empoderamento para as mulheres ou isso foi surgindo ao longo do caminho? Surgiu ao longo do caminho, eu sempre joguei bola, quando eu era pequena, a história que meus pais contei, meu pai colocou uma bola de futebol no meu pé no momento que eu conseguia andar e era tipo isso aí, eu cresci chutando uma bola de futebol, joguei nos times dos meus irmãos porque era mais fácil levar a turma pra jogar junto ao invés de levar um pra cada cana e eu não tinha muito dessa necessidade de explicar ah, viu, você tá jogando esporte e isso se torna uma mulher forte. Era muito mais do meus pais me encorajar pra jogar esporte, pra sentir forte na prática e não tanto dessa necessidade de ficar, não sei, iluminando, tipo, o que era mesmo. Foi uma coisa mais natural. Muito mais natural. E eu entendo agora, é um pouco, não sei, estranho de ter esse senso crítico que não é assim pra todo mundo. que pode ser até muito constrangedor pras muitas pessoas, de ser um momento de você se expor, de você talvez sentir vergonha ou tem muito envolvido de, como barreira mesmo pra prática do esporte. Então eu, tipo, sinto muito sortuda por ter essa experiência familiar de ter incentivo, de ter essa abertura. E agora entender, tipo, do poder do esporte. Ver umas meninas que nunca praticaram nada de esporte na vida e de repente, tipo, tentar uma coisa e adorar. Ou pelo menos tentar e ter um ambiente que abraça aquela pessoa e consegue mostrar que sim, tem um lugar pra todo mundo no esporte. Muitas vezes, eu, você tá tão no jogo que você não sente, tipo, fui fazer aquecimento de tacle, levei uma cotovelada e eu nem senti. Tipo, era, eu senti, tipo, ficou mais quentinho o sangue, tipo, escorregando no rosto. E eu falei, ah, putz, talvez talvez tenha uma coisa errada. Porque também todo mundo ficou parado e ficou, talvez foi isso. Mas, muitas vezes, por ser um esporte em que o contato faz parte, a gente não pensa tanto, ah, putz, isso vai doer. Você aprende, a gente até treina malha muito pra saber como fazer e levar o contato. Então, é uma prática de técnica e força pra conseguir entrar em contato bem no ataque ou na defesa. E essa questão de ser diferente pras mulheres ou não, eu acho que não. Tipo, eu acho que o rugby é muito um esporte democrático assim também, porque são as mesmas regras. É o mesmo jogo pro masculino e feminino. Não tem diferença. O que que você diria, mudando um bocado de assunto, pra alguma mulher, alguma menina que queira começar a jogar rugby e tá na dúvida? Vem pro rugby. Com ponto de exclamação. Vem pro rugby, sério. Mesmo se é pra só jogar, pra se divertir, mesmo se é só pra conhecer uma coisa nova, o rugby é muito legal. Mesmo só pra, tipo, jogar uma bola, tipo, pra trás, que é... Que se você pensa, tipo, quem inventou esse esporte? Mas, é muito legal. E também, eu conheci muito melhor meu corpo jogando o rugby. Ah, as pessoas, ah, mas, lógico, tipo, tipo, bração, tipo, abdômen, se você é, tipo, sarada, tipo, eu não jogo o rugby pra ficar assim. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso malhar muito, puxar muito ferro, correr horrores pra jogar o rugby. Mas, tudo em nome de proteger meu corpo. Nesse processo todo, eu tenho muita mais noção do poder do meu corpo, do que meu corpo é capaz de fazer. Mas, também, é incrível perceber, também, quanto você consegue superar. Perceber que, talvez, um limite que você achava que era físico é psicológico. Perceber que, tipo, você consegue muito, muito além. Eu, é incrível em todo esse processo, e sim, eu jogo, tipo, no alto rendimento, mas é um processo de jogar esse esporte que me mostra quanto eu consigo, consigo muito mais do que eu pensava. Então, é, mesmo, tipo, pode ser pela diversão pra jogar rugby, pode ser pra conhecer seu corpo, pode ser pra jogar um esporte coletivo, pode ser ter a lição prática de cair sete vezes e levantar oito. Mas, pra mim, o rugby é tudo isso e mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma